Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás e sejam bem-vindos à nossa aula de primeiros socorros em pediatria, Lei Lucas. Nessa aula a gente vai abordar os conceitos básicos de pediatria, vamos falar sobre engasgo e RCP. Lembrando que essa nossa aula de atualização é dividida em dois dias, então hoje vocês vão aprender sobre os conceitos básicos de primeiros socorros e na nossa próxima aula vocês vão aprender sobre as manobras de desengasgo e reanimação cardiopulmonar em pediatria. Então já coloca o dedo aí no like, compartilha com todo mundo, avisa que estamos ao vivo e bora para o conteúdo. Se vamos falar de conceitos fundamentais de primeiros socorros, a gente precisa lembrar da origem do primeiro socorro, como que isso começou, tá certo? Então segundo Novaes Novaes, lá de 1994, os procedimentos adotados nos primeiros socorros surgem na Suíça, através de Henri Dunant, né? Quando, Thay? Lá em 1859, num projeto apoiado pelo imperador francês, Napoleão III, e tinha o intuito de instruir pessoas das comunidades locais, principalmente aquelas que viviam em estado de guerra. Então o primeiro socorro surge lá atrás, com aquela vontade que Henri Dunant tinha de transformar o ambiente onde ele estava e que as pessoas que moravam nas regiões atingidas pelas guerras, fossem capazes de gerar o primeiro atendimento ali, ajudar na manutenção da vida dos feridos, tá? Com isso, resultou lá em 1863, um trabalho juntamente com Dunant e Gustave Monnier, que era o general, e o general, né? Guilherme Henri Dunant e Médicos, que foi o Luiz Appia e o Teodoro Manur, formaram o que ficou chamado como Comitê dos Cinco, tá? Que criou o que fora internacionalmente conhecido como Comitê Internacional de Secors Ausblast, ou seja, o Comitê Internacional de Primeiros Socorros Ausferidos, tá bom? O qual no ano seguinte, em 1864, foi reconhecido pela Convenção de Genebra. E hoje, a gente teve o nome mudado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou simplesmente Cruz Vermelha. Então, o primeiro socorro, gente, começa a surgir lá em 1859, com o nosso querido aí, né, Henri Dunant. Não foi sozinho, ele se juntou a mais quatro pessoas e criaram lá em 1863, um Comitê Internacional, para começar a falar de apoio aos feridos de guerra, certo? Então, é aí que surge a ideia de Primeiros Socorros. Mas o que é isso, Thay? Ok, eu já sei que foi Henri Dunant e o Comitê de Guerra, mas afinal, o que é Primeiros Socorros? Podemos definir como Primeiros Socorros, sendo os cuidados imediatos, que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de acidente ou de mal súbito, cujo o estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de uma assistência qualificada. Primeiros Socorros nada mais é do que realmente o Primeiro Socorro, o primeiro atendimento feito diante de uma situação que coloca a vida de outra pessoa em risco. Lembrando que qualquer pessoa treinada pode prestar Primeiros Socorros, desde que conduza com serenidade, compreensão e confiança. E aí, como é que você vai ter confiança no atendimento que você está fazendo? Claro que se capacitando. Aulas online como essa criam aí, né, aquela vontade, aquele desejo de vir fazer um curso presencial, como também refresca para aqueles que já fizeram o curso, o conteúdo aí na mente e deixa tudo bem tranquilo, para você estar confiante na hora de realizar o atendimento de Primeiros Socorros. Mas quando a gente fala de atendimento de Primeiros Socorros, falando também da omissão de socorro, que ainda gera muita dúvida. A omissão de socorro, ela está lá no artigo 135 do nosso Código Penal Brasileiro, e ela é muito clara. Ela fala assim, ó, Artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar assistência, quando possível fazer, sem risco pessoal, a pessoa abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Nesses casos, aí sim, temos a omissão de socorro, mas, tai, eu não faço ideia do que fazer diante daquele acidente. É simples, peça socorro à autoridade pública. No nosso caso, ligando para o número 192 do SAMU, ou 193 do Corpo de Bombeiros. Quando você não realiza esse ato, você pode ser detido de um a seis meses, e essa pena pode ser triplicada, se aquela pessoa que estava na situação de perigo, resultar em morte, tá? Porque você foi omisso. Quando a gente não sabe o que fazer a nível de procedimento, o artigo 135 do Código Penal é claro. Ele fala, então, solicite socorro especializado. Através de qual número? Do 192 do Corpo de Bombeiros, ou da SAMU. Através do número 192 ou 193, ok? Socorrista. Socorrista, gente, é uma ocupação, tá? Então, a gente vai ter, de acordo com a American Heart, né, Associação Americana do Coração, algumas classificações de socorristas. Socorrista nada mais é do que a pessoa que presta socorro, tá? Então, eu posso ter um prestador de socorro leigo, um prestador de socorro leigo, que tenha feito um treinamento de primeiros socorros, como eu também posso ter um profissional prestador de socorro. De acordo com o dicionário, o termo socorrista significa pessoa com competência para prestar os primeiros socorros em caso de acidente. E, de acordo com a American Heart, fica assim, socorrista leigo, pessoa que presta socorro, mas nunca passou por nenhum tipo de treinamento. Socorrista leigo treinado, pessoa que presta socorro, que já teve algum tipo de treinamento. E os profissionais, que são pessoas da área da saúde, devidamente habilitados para prestar socorro em caso de emergência. E aí são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bombeiros, qualquer profissional que atue trabalhando na prestação de socorro, certo? Agora vamos entender um pouquinho da temática dos acidentes com as crianças no Brasil, tá bom? A gente vai ter assim, ó, acidente não ser a principal causa de morte de criança de 1 a 14 anos no Brasil. Por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Em todo o mundo, 1 milhão de crianças morrem por causas acidentais, anualmente, o que é considerado uma epidemia global, segundo a Safe Kids Worldwide. Entretanto, apesar de muito comum na infância, o senso comum ainda evita, né, com que a gente trate esses acidentes da seriedade que deveria ser. A gente ainda tem a questão de achar ali, no senso comum, que os acidentes na primeira infância são inevitáveis. Quem nunca ouviu, ah, a criança cai mesmo. Ah, é normal se acidentar na infância, tem que cair. Não é normal, gente. 90% dos acidentes que acontecem com as crianças no Brasil podem e devem ser evitados com medidas simples de prevenção. E quando a gente fala de acidente, a gente vai trazer pra vocês agora uma visão do Brasil, nos últimos anos, sobre o que mais levou as crianças à internação e a óbito por idade. E isso faz com que a gente crie um alerta pra cada vez mais participar de aulas como essa e compartilhar essas informações. Porque esses acidentes com as crianças poderiam ser evitados. Essas internações poderiam ser evitadas. Esses óbitos poderiam ser evitados. Com que medidas, tá, hein? Com medidas simples de prevenção. Então, olhando pro nosso primeiro gráfico, de 2013 a 2019, Esse é um gráfico da ONG Criança Mais Segura. De 2013 a 2019, tivemos assim. Menores de um ano de idade. A maior causa de internação foram quedas. Certo? Em azul ali. Já pensando em óbito, A maior causa de óbitos de criança menores de um ano de idade Foi a sufocação. A maioria delas ocasionadas por engasgo, Onde a gente poderia evitar com medidas simples de prevenção. Que é o ênfase dessa nossa aula de atualização. Lembrando que hoje a gente vai falar nessa aula Sobre esses conceitos fundamentais. Então, a aula de hoje é bem curtinha, bem rapidinha. Só pra gente entender o problema. E a nossa próxima aula, a gente vai fazer na prática As medidas que envolvem desengasgo e parada cardíaca Nas nossas crianças. Como é que eu atendo as crianças de 0 a 8 anos de idade? No contexto do engasgo e da parada cardíaca. Ok? Então, eu conto com você pra deixar o seu like aqui, Compartilhar com os amigos. Assiste essa aula e volta pra assistir a aula prática Sobre desengasgo e parada cardíaca. Voltando pro nosso gráfico. A gente vai ter aí as internações agora de 1 a 4 anos. A gente vai ver que quedas continua sendo a principal causa de internação. Seguido ali por quase que um empate entre as questões relacionadas a queimaduras E as questões gerais que envolvem acidentes com criança. Mas, de grande forma, a gente começa a ver também que, de 1 a 4 anos, não basta somente pensar em queda. A gente também tem que criar um pontinho de alerta para o atendimento a queimaduras. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo explicando sobre primeiros socorros em queimaduras, Deixa aí nos comentários. Pai, fala de queimaduras também que eu trago o vídeo aqui no canal. Já nessa mesma faixa etária de 1 a 4 anos, Quando a gente pensa em mortes, A gente vai pensar logo em afogamento. Vai ser a maior causa de óbito De crianças de 1 a 4 anos de idade. Seguido do quê? Seguido da sufocação, Depois a gente vai ter as questões de queimaduras também, Acidentes com queda, Intoxicação e acidentes de forma geral. Tá certo? Quando vamos para a faixa etária de 5 a 9 anos, Acidentes de queda continuam sendo a principal causa de internação de crianças no nosso país. Gente, querem que eu fale sobre quedas? Que eu fale aqui no canal sobre acidentes que podem ser prevenidos relacionados a quedas? Então, por exemplo, cada faixa etária dessa vai ter um tipo de queda específica. E se você sabe sobre isso, você consegue prevenir. Só que a queda, na maioria das vezes, vai levar a uma lesão musculoesquelética Ou a um traumatismo craniano. Se você quiser que eu fale sobre esse assunto, Também comenta aí embaixo, tá? E fala sobre quedas. Que aí eu vou trazer o conteúdo sobre quedas na infância Para a gente poder discutir. Tá certo? Agora, quando eu pego essa faixa etária de 5 a 9 anos e vou para mortes, A gente vai pensar, de novo, que acidentes de trânsito começam a ser algo bem prevalente, tá? Relacionado a óbito. Mas eu ainda tenho uma parcela muito grande que envolve a questão do afogamento nas nossas crianças. Depois de 10 a 14 anos, olha quem aparece como o maior índice de internação de crianças. Isso mesmo, as quedas. Seguidos agora também das intoxicações e acidentes de trânsito, tá? E o que mais vai levar a criança a óbito nessa faixa etária, tá? De 10 a 14 anos, o maior índice de óbito das crianças vai estar relacionado a acidentes de trânsito. Mas olha no gráfico como a questão de afogamento é muito importante também. Inclusive, a gente tem aula de afogamento marcada aqui no nosso canal. Depois dá uma olhadinha lá no nosso site. A gente já tem alguns conteúdos de afogamento, Mas vamos ter uma aula ao vivo nas próximas semanas aí, Para falar sobre afogamento infantil. Tá bom? Então, quando a gente começa a entender sobre os contextos dos acidentes nas crianças, E a gente sabe que os estudos provam que 90% desses acidentes podem ser evitados, A gente começa a pensar, Pai, e como é que a gente vai evitar que esses acidentes aconteçam? Uma das coisas que o Brasil tem hoje, É a lei 13.722, Que é a lei Lucas. Essa lei, ela surge após um acidente fatídico Que aconteceu com o menino Lucas Bengali Em um passeio escolar Onde ele se engasga com um pedacinho de salsicha Não recebe os primeiros socorros adequados E a partir dessa dor, A família do Lucas, Em especial a mãe dele, Começa a correr atrás de criar uma lei A nível nacional Que torne obrigatório a capacitação de noções básicas De primeiros socorros para professores Porque o seu filho está seguro dentro da escola? Na creche? Nos locais onde envolve recriação infantil? Será que as pessoas que estão ali, Elas também têm esse senso comum De que a criança cai mesmo? Ah, deixa aí que é normal de criança E ao invés de contribuir para a prevenção de acidentes Elas acabam deixando que os acidentes aconteçam Ali na frente delas Porque elas acham que isso não é normal da faixa etária? E aí a lei Lucas, ela está em vigor, gente, Desde 2018 Estamos em 2024 E ainda tem muita gente que não conhece essa legislação Quando a lei fala Torna-se obrigatório É mais do que impossível Tá claro? Está desenhado Torna-se obrigatória a capacitação em noções básicas De primeiros socorros Tem que saber primeiros socorros Já que 90% dos acidentes em pediatrias Podem ser evitados E o seu filho passa bastante parte do tempo dele Dentro do ambiente escolar E o que que essa lei fala? Ela vai dizer assim Torna-se obrigatória a capacitação em noções básicas De primeiros socorros E funcionários De primeiros socorros para professores E funcionários de estabelecimentos De ensino público e privado De educação básica E estabelecimentos de recriação infantil Então não é só dentro da escola É em locais em que aconteça a recriação infantil Na igreja, lá na salinha das crianças A tia que está lá Ela sabe primeiros socorros? Lá no parquinho de diversões Dentro do shopping Onde tem lá aqueles espaços kids A equipe que está lá dentro Sabe primeiros socorros? Lá quando a gente aluga a casa de festa Quer fazer uma festa para os nossos filhos A equipe de funcionários que está lá Eles sabem sobre primeiros socorros? E aí eu deixo para vocês Como é que a gente pode ajudar? Eu quero que vocês comentem muito para mim Aí nos comentários, no chat Como que a gente pode ajudar? Como é que eu posso ajudar hoje A essa legislação Valer o que está escrito ali? Como é que a gente pode ajudar Nas questões de fiscalização? Inclusive nós como sociedade Temos o direito De cobrar que a lei seja feita Porque afinal A ordem natural É que os filhos enterrem os pais Não que os pais enterrem os filhos Por óbitos que poderiam ser evitados Já que sabemos quais são os principais tipos de acidentes E as medidas de prevenção A esses acidentes na primeira infância Tá certo? E aí gente A nossa aula 1 Que é essa aula de conscientização A gente encerra ela aqui Mas temos a aula 2 Onde eu vou falar na prática Como realizar a manobra de desengasgo Inclusive as últimas atualizações E claro Como realizar a RCP Até porque Se o engasgo não for resolvido Essa criança vai evoluir Para uma parada cardíaca A vítima gente Não é só mais uma vítima É o amor da vida de alguém Seja pra ela O profissional que você gostaria Que atendesse o amor da sua vida Aquela criança Não é mais uma criança Na minha sala de aula Ela é o amor da vida de uma mãe De um pai De uma avó Eu não posso olhar pra ela E falar assim Não é só mais uma criança A criança cai Sendo que quedas Como os vimos É a maior causa De internação de crianças No nosso país Então eu conto com vocês Pra compartilhar muito Essa aula Marca aí nos comentários Volto aqui Uma aula diferente Aqui no nosso canal Pra gente aprender Sobre primeiros socorros Galera Fico por aqui Espero seus comentários No que eu te perguntei Vejo você na nossa próxima aula Um grande beijo E até lá